Música Boas pessoal Daqui Fala-fumoros e sejam bem-vindos a um novo vídeo Aqui no canal e finalmente Hagueis no Minecraft Yeah! Era a coisa que eu mais gostava De ver porque sinceramente Os lobos não chegam Portanto este é um modo super Interessante. Eu queria explicar que existem Várias raças de cães Aqui no jogo que foram implementados Os cães vão ser Como é óbvio vão poder encontrar espalhados Por todo mundo. Eu vou tentar encontrá-los Daqui a pouco. Mas a coisa Mais interessante que eu queria mostrar desde já E vamos começar por aqui É que existem as próprias casotas Que são algo lindamente feito Vocês podem ver que nós Vamos grafitar uma casa primeiro de tudo Uma casota e com isso nós fazemos Com este tipo de madeira ou qualquer outra A cor final vai depender basicamente Da madeira que usam. Por exemplo Se utilizarem esta madeira Completamente escura Vocês vão encontrar como é óbvio Uma casa assim também Pera Enganei-me? Não sei porquê não está a dar Porque eu usei lã Não é a lã que eu queria usar Que pouco profissional Vamos buscar aqui isto rapidamente E é com esta madeira e não com lã Que vocês craftam uma casa Que bela forma de começar Certo? Ok E temos aqui A nossa casa Vocês podem como é óbvio Até colorir o próprio telhado Utilizando os dies Isso é super empolgante E super divertido mesmo É ok Já temos uma casa Que eu já vou mostrar como poderá ser utilizada Outra das coisas que podemos fazer também É utilizar este ferro Colocá-lo desta forma na crafting table E craftar um dog whistle Ou um apito Para cães Vocês sabem do que é que se trata Certo? E ele vai ser Bastante útil mesmo Ok Mas agora que nós temos Este apito E temos esta casa O que é que nós fazemos com ele? Eu vou mostrar Primeiro as raças dos animais Nós começamos aqui pela direita Existem vários diferentes E cada um tem um modelo Super interessante Primeiro temos aqui Este eu preciso Preciso do meu osso Ok Que parece ser um poodle Portanto vamos chamar Puff Phenom Eu sou ótimo com o nome Certo? E cá está Ele adora Me selfie logo à primeira Só precisam do osso E agora Ele está domesticado por vocês Já vou mostrar aos outros Eu não quero spoiler nada Ok Nós podemos utilizar agora Este apito Para interagir com ele Esta é a parte mais empolgante Vocês podem ver que ele tem Algumas estatísticas Como ataque Vida Velocidade e também recuperação E também podem ver que é um eggborn Ou seja Ele ainda vai crescer mais Na realidade eu não sei se posso Se eu alimentar carne Será que ele cresce? E eu acho que não Eu acho que ele precisa mesmo Ficar algum tempo Até crescer Portanto é Ele agora é na realidade Um poodle pequeno Portanto Ele ainda vai ter que crescer Ok Mas ele pode acompanhar Os pessoal pode andar por aí à vontade Como se um... Ah não! Stay! Fica! Ou pode ficar sentado Ou então pode seguir até Vocês podem fazê-lo seguir E a coisa mais Badass toda Anda cá! Anda cá! Ok! Eu queria que ele me seguisse Devemos fazer ele deitar-se Olha por isto! Está tão lindo! Mas é Basicamente é isto Eu vou mostrar todas as raças E muitas mais coisas Que eu quero mostrar Pessoal Vamos mostrar primeiro aqui Temos Se eu não me engano Este é É o Bulldog TRE Se eu não me engano Eu acho que é Ok! Vamos só ver aqui Enganei-me! Enganei-me! Eu queria clicar aqui Bullfana! Eu sou ótimo com nomes Eu sou ótimo mesmo E cá está! É um Bull TRE! Exatamente! Certamente As pessoas sabem mais que eu Ótimo! Temos um Bull TRE! É! Continuando! Pois aqui à nossa direita Temos um São Bernardo Eu acho que é um São Bernardo Ou seja É um São Fana Eu vou parar com isto É estúpido Peço desculpa pessoal Eu não quero insultar os cães Este é um Mastiff Exatamente! É um cão super gigante E quando ele se deita É a coisa mais Magnifica de sempre Mas já vou Já vou mostrar mais coisas Está a ficar de noite! Ah! Não! Não está! Já vou mostrar mais coisas com ele pessoal Eu só quero mostrar Todas as... Ah! Ele está tentando fugir! Não! É o Buddy! Eu gosto do nome Vai ficar Buddy mesmo Ok! Este Buddy é por exemplo Um labrador Ótimo! Este aqui que vocês estão a ver É um... Eu penso... Eu não tenho bem a certeza Na realidade Vamos colocá-lo... Acho que é um... É um... Vamos chamá-lo T-Rex Eu acho que... Eu não tenho bem a certeza Exato! É um German Shepherd Que é... Shepherd Vocês podem ver Cada um dos animais Vai ter uma estatística Diferente Que eu também já Já vou mostrar Vai haver lutas de cães Pessoal Eu peço desculpa Ok! Depois nós temos aqui Um Dalmata Eu não vou chamá-lo Dalphenom Dalma... 101 Dalmatas Ok! Eu não sei porquê... Ah! Peço desculpa! Tem-se um nome tipo grego Que é complicado dizer... Ok! Ele tem estas estatísticas e tal E há um Dalmata O que é... O que é super interessante E por último nós também temos um Beagle Que também é lindo Bifena... Eu não faço ideia Fende... Bifembo Eu não faço ideia Pessoal! Melhor... Eu sou ótimo a dar nomes a animais Eu peço desculpa É! E cá está! Este é um Beagle Cada um deles Como vocês podem ver Tem alguma... Tem estatísticas diferentes Mais dados interessantes E temos ainda outros animais Outros... Eu queria mostrar aqui rapidamente Pessoal Nós temos aqui por exemplo O Siberian Husky Olha para isto Digam-me lá que isto não parece um Husky É a coisa mais linda de sempre Eu não... Eu não te vou dar o nome Eu peço desculpa Temos aqui também Um Waymaraner Que eu não faço ideia o que é Mas é gigante Ok! Temos um Poodle Que é a versão gigante deste... Do Puff Enem Cá está! Olha para isto! E cada vez que saem Acho eu uma cor diferente Não! São todos... Ah! Ok! Cá está! Eu estava com o Azar a mais Porque existem para aí Umas 10 cores diferentes Eu acho Olha para a quantidade Para o Phenom Peço desculpa Peço desculpa E temos também um Great Dan Que eu acho que é o maior Deles todos Eu não tenho bem a certeza Mas é gigante Se nós colocarmos ele de pé Vamos aqui colocar... É o Phenom! É um Phenom... Eu vou ter que arranjar um Phenoninho Certamente Pessoal Eu já vou Mas cá está! Este é o tamanho dele É o tamanho gigante Nós somos gigantes Portanto ele devia ser um Phenoninho Ok! Temos também um Chihuahua Até eu vou aqui mostrar Isto é um Doberman Aliás Isto é um Chihuahua Ha! Não! Não! Ok! Este aqui vai ser um Phen... Não! Ele está dentro da Puxa e Pessoal Você... Isto é tipo... Meu Deus! Ele está ao pé da casa dele Ok! Princesa! Vamos chamar de Phenoninhos! Phenoninhos! Ok! Ótimo! Magnífico Nós podemos ver que ele tem também estatísticas diferentes Nós agora vamos querer dar a nossa casa a alguns animais Por exemplo esta casa Que mostrei há pouco Vocês podem ver que agora aparecem várias coisas diferentes Quando eu clico com o botão direito Se eu clicar aqui no Phenoninhos Por exemplo agora esta casa é apenas dele Vou aqui mostrar... Vou alterar isto só um pouco Ok! Ótimo! Rosa! Magnífico pessoal! Vocês adoram rosa! Eu sei! Mas agora se nós formos aqui nele Eu acho que nós podemos dizer Já! Vai para casa! E ele agora está em casa pessoal Que é ótimo! Ah... Mas quisermos que ele saia da casa dele Vamos lá! Clicamos no botão direito E cá... Bé! É super empolgado Super divertido mesmo! Eu só não tenho bem a certeza se dava... Ah... Eu não tenho bem a certeza Eu queria mostrar uma coisa pessoal Eu... Quero apenas dizer... Ok! Vamos matar o Phenom Ninguém quer saber do Phenom Portanto... Eu vou ter que matar o Phenom É por isso que eu não... Eu não quero ir matar o Phenoninhos Eu vou matar o Phenom Ah... Eu vou matar-me a mim mesmo Ok! Vocês podem ver que eu associo o Phenom a esta casa Certo? Nós agora vamos utilizar uma espada E vamos matá-lo Ok! Ah! Mas desculpa! Não! Mas Phenom foi magoado e voltou à sua casa Vocês podem ver que ele está a recuperar corações de vida E que ele agora está em casa Ou seja... É impossível os cães morrerem Desde que vocês construam, como é óbvio Uma casa para eles Não há assim muito mais a mostrar Eu queria só mostrar que eles são super agressivos Principalmente... Quando... Yeah! Ainda está mal Yeah! Ele está triste comigo Só porque eu ataquei Ah... Yeah! Ele não vai sair de lá assim tão rápido Eu acho Ok! Se vocês quiserem podem tirar, como é óbvio A casa do chão Também colocá-lo noutros sítios Como é óbvio E eu queria domesticar Ah... Dois animais Eu não sei se vou conseguir Mas vamos tentar Nós vamos entrar aqui E vamos Fazer huskies Ok! Ótimo! Ah... Este é macho E este é fêmea Magnífico! Se vocês terem carne a eles Uma cana Eles vão fazer filhos Ah! Não! Será que eles vão... Por favor façam filhos Ok! Eu vou olhar para o lado Eu vou olhar... Não! Vocês façam filhos! Será que eles vão fazer... É o pato e a princesa! É a princesa! Ah! Ah! Ela precisa de uma cana... Ah! Ok! Eles precisam de uma casa! Eu estou... Vê pessoal! Estou a aprender coisas! Princesa! Precisa de uma casa! Ok! Vamos agora tentar... E talvez o príncipe também... O pets também precisa! Ok! Vamos fazer aqui outra! E... Está aqui o pets! Ok! Esta é a casa deles! Pessoal! Vamos tentar fazer agora! Ah! Oh! Por favor façam filhos! Oh! Não se dá a andar! Oh! 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 Meu Deus! Eu preciso levar uma chapada na cara porque eu perdi a minha masculinidade depois de ver esta coisa fofa! Meu Deus! Meu Deus! Ok! Nós podemos também domesticar, espero eu! Não, não podemos! Ok! Nós... Uau! Isto para cada uma coisa é um bocado estúpida, eu acho! Ah! Ok! Afinal dá! É a little... Fanoninha! Porque... Como é óbvio... É fêmea! Vocês podem ver aqui que aparece o género dela! Olha para isto! E aparece a princesa ao lado que é a mãe dele! Mas é pessoal, eu vou parar este vídeo por aqui! Eu acho que as pessoas já ficaram vendidos nesta ideia que... Cais no Minecraft é a melhor coisa de sempre! Espero que vocês tenham curtido! Se curtiram e quiserem ajudar a divulgar este vídeo, esmaguem o que estei com a testa! Eu conto convosco! Era super... Oh! Fanoninha! Vocês estão sempre comigo! É incrível! Mas é! Muito obrigado pela vossa companhia pessoal! Espero que vocês tenham curtido! Se gostarem já sabem! Esmaguem o que estei com a testa! Eu quero trazer mais coisas logo à noite! Um abraço! E até à próxima! Tchau! 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 Tchau!